Caralho, tira essa bola daí, porra! Morgana, nem vi que você tava aí, amor. Tem dois dias que eu não dormi em casa, William. Porra, Fred! Faz alguma coisa, merda! Você só fica nesse Playstation e esquece do mundo lá fora. Que isso, amor! Mas peraí, deixa eu só cobrar esse escanteio aqui. Esse aqui é o Paulão, lá da academia. Veio me ajudar com as minhas malas. Ah, e aí, Paulão? Beleza? Você é burro, William. Eu tô te traindo, tô saindo de casa, todo mundo da rua sabe. E você só quer saber de ficar nesse videogame? Tá bom, amor, mas calma. Cuidado pra você não entrar na frente da TV. Você é corno, William! Já entendi, meu amor. Mas acalma. Eu só vou lá dentro pegar as últimas coisinhas e depois vou embora com o Paulão. Tudo bem, amor. Vai lá. Liga não, Paulão. De vez em quando ela fica assim mesmo. Deve ser a TPM. Mas vamos jogar, cara. Senta aí. Vamos, Paulão. Eu já terminei. Peraí, amor. Eu tô perdendo. Ah, é? Eu quero ver tu pegar o Messi ali correndo pela esquerda, ó. Eu posso saber o que é isso, Paulão? Calma, Morgana. Aqui é a semifinal. Fica caladinha, senão você vai me desconcentrar. Falei que era TPM? Não. Não, 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 não. Não, 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 não. GOOOOOOOL! Viu? Seu bosta. Hã? Morgana? Cadê? Morgana? Morgana? Ei, traz uma cerveja. Morgana? Morgana, o que foi? Seu burro, o que a gente combinou? Era pra passar ciúme nele, não pra ficar jogando videogame! Mas é Playstation!